Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje também é mais um caso de empreendedorismo. Empreendedorismo que vem depois de um fracasso, aí de repente a coisa acontece e suja, é uma das grandes empresas que nós temos na área de internet aqui no Brasil. Estou falando da LocalWeb, LocalWeb, que é uma empresa de serviços de internet, essa empresa foi indicada aqui pelos nossos inscritos que participam ativamente aqui conosco na construção do canal Seras Negra. Foi o Bruno Nascimento. Oi, Bruno. Um prazer poder lhe atender. Muito obrigado pela sugestão, Bruno. e espero corresponder às suas expectativas, bem como também ao CRR César. Ô, César, também um forte abraço para você. Obrigado também pela sua participação e também é um prazer poder te atender. E é um prazer poder atender a todos vocês que estão aqui sempre conosco. E basta entrar aqui no canal Seras Negra e manda sua sugestão, manda também, faça sua inscrição e dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. E a empresa, indicada lá pelo Bruno e pelo César, que é a LocalWeb Serviços Internet S.A., na verdade é uma empresa bem ligada à internet, principalmente na parte de hospedagem de sites. E naturalmente que tem diversas outras atividades, mas esse acaba sendo o carro-chefe da empresa. E a sua história começa lá no ano de 1998. A história da LocalWeb, mas a história dos seus sócios começa um pouquinho antes, o Gilberto Maltner e o Cláudio Gora. O Gilberto Maltner, engenheiro, estava trabalhando lá na Filadélfia e é primo do Cláudio Gora. O Cláudio Gora estava aqui trabalhando numa empresa de confecções da sua família. Porém, satisfeito com aquilo que fazia, tentava criar alguma coisa nova para ele e em contato com o seu primo, com o Gilberto, que estava nos Estados Unidos, que também não estava muito satisfeito nos Estados Unidos, resolveram empreender. Daí ao voltar aqui para o Brasil, o Gilberto Cláudio se une para montar um portal, que seria um portal de interatividade entre o pessoal ligado ao setor de confecções. Ligando compradores e vendedores dentro desse portal. Só para ter uma ideia, isso no ano de 1997. E aí eles criaram um portal chamado Intermoda, onde faria a conexão de todo esse público envolvido com o setor de confecções. Porém, na sequência, para montar essa empresa, precisavam de servidores, precisavam de toda uma tecnologia para colocar esse portal no ar. E aí, consequentemente, tiveram que investir na época 30 mil dólares, dinheiro ali, esse pego emprestado do pai do Cláudio, o pai do Cláudio, que acabou financiando esse projeto inicial. E no fim, a coisa acabou não indo bem do jeito que eles queriam. Mas, enfim, eles tinham agora toda uma estrutura. E aí passaram a usar essa estrutura para abrigar sites, né? Porque lá em 1998, a internet praticamente surgindo. Então, as empresas querendo colocar site no ar ali. E aí, eles passaram a ser uma empresa de hospedagem desses sites ali. E aí, então, a LocalWeb surge justamente como uma empresa de hospedagem de sites. E aí ela começa a se desenvolver gradativamente. Chega no ano de 2003, aí passava a ter também uma necessidade de ter os seus data centers, né? Então, daí começa todo o investimento na construção desses data centers para a LocalWeb para justamente abrigar todos esses sites. Chega no ano de 2006, já estavam com 300 funcionários trabalhando. Então, uma empresa de 1998, cinco anos depois, já estavam com 300 colaboradores trabalhando dentro da LocalWeb. Chegando no ano de 2008, passam também já a operar com armazenamento na nuvem, né? Que é uma coisa hoje tão comum. E eles começam aqui, praticamente foram os pioneiros aqui no ano de 2008. Chegando já no ano de 2010, recebem um aporte de um fundo de investimento, que é o Silver Lake, que acaba também colocando dinheiro para isso, com isso daí impulsionando o crescimento da LocalWeb. Tanto é que daí na sequência já constrói também um outro data center ali com capacidade para 25 mil servidores. Chegando no ano de 2012, também com esses recursos que entraram no fundo de investimento, começa uma série de aquisições. Começando ali pela empresa, pela Trey e depois daí na sequência também pela AOLIN. A AOLIN é uma empresa mais voltada para a marketing digital. Enquanto que a Trey é uma empresa voltada mais para o e-commerce. Então, agora desse sistema de hospedagem, agora passa também a investir no e-commerce, que era uma coisa que vinha se desenvolvendo com bastante força no Brasil, e também a questão do marketing digital. Chegando já no ano de 2015, aí eles também lançam um criador de sites da LocalWeb, seria um facilitador. Então, qualquer um hoje que queira montar um site, tem ali praticamente um beabá da LocalWeb para a montagem do site, um site descomplicado. Já em 2018, eles adquirem daí uma outra empresa, que é a IAPAY, que é uma empresa voltada para meios de pagamento dentro do comércio eletrônico. E aí já em 2019, compram uma outra empresa de hospedagem de sites, uma grande empresa de hospedagem de sites, que é a Keyhost. E aí, a partir desse momento, vai dominando cada vez mais esse mercado de hospedagem de sites. Na sequência, continua ali uma série de aquisições. Compram também uma empresa chamada Delivery Direto, isso em 2019, que é uma empresa que faz a gestão dos Deliverys. Então, a gestão de Deliverys para todo mundo, principalmente muito utilizado no ano de 2020 e 2021. E já em 2020, aí sim fazem um IPO, se transformam em uma sociedade anônima de capital aberto e com esses recursos saem fazendo uma série de compras, começando ali pela Social Miner, depois pela Etos, depois pela Idevis. E aí, na sequência, vai uma série de outras aquisições, fazendo o crescimento da LocalWeb. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação da LocalWeb, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021. E vamos ver, através dos números, como que está indo a situação da empresa. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos, então, com as demonstrações contábeis da LocalWeb, serviços de internet, essa referência a 2019, 2020 e também ao exercício de 2021. E vamos ver, através dos números, como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Em 2019, a LocalWeb era uma empresa de 514 milhões de reais. Então, por aqui dá para ver o tamanho da empresa, 514 milhões de reais. E desse valor, uma parte está aqui no intangível, que isso aqui vem a ser o que eu hajo nas aquisições, nas diversas aquisições que a empresa vinha fazendo até então. E aí, outra parte está aqui no capital de giro, 176 milhões de reais. Desses 176 milhões de reais, que corresponde a 34,3% de tudo que a empresa possui, 32 milhões era dinheiro. Era o valor e dinheiro que ela tinha em caixa, banca e aplicação. E 125 milhões em contas a receber. Naturalmente, por ser uma prestadora de serviço, não tem estoques aqui de produtos para venda. Então, o capital de giro acaba sendo resumido, praticamente, ao caixa equivalente e ao contas a receber. Já para 2020, a empresa dá um salto. Ela vai para 1,452 bilhão. E também, devido às aquisições que ela continua fazendo, o seu intangível já pula para 477 milhões de reais. E o capital de giro pula aqui para 807 milhões de reais, 55,6% de representatividade. O volume de dinheiro em caixa, que era de 32 milhões, pula para 425 milhões. E o contas a receber aumenta para 358 milhões. Já para 2021, com o efeito já do IPO, aí a empresa pula aqui para 4,575 bilhões de ativos. E dentro do intangível estão aqui as últimas aquisições que a empresa fez, totalizando 2,218. E o capital de giro aumenta aqui para 2,151 bilhões de reais. Então, vejo que o capital de giro, que era 176 milhões, fecha agora 2021 com 2,151 bilhões. O caixa, que era 32 milhões de reais, que eles tinham em dinheiro em 2019, fecha 2021 com 1,586 bilhões de reais em dinheiro, caixa, banca e aplicação. E o contas a receber aqui aumenta para 503 milhões de reais. Então, está aqui o comportamento do capital de giro e também está aqui a amostra do crescimento da empresa, que sai de 514 para 1,452 para 4,575, mostrando aqui um crescimento da empresa. Claro que muito desse crescimento se deve às constantes aquisições que a empresa vem fazendo. Já no passivo, nós vamos enxergar o quê? O passivo circulante, que é a dívida de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento que fecha em 425 milhões. Então, é um valor aqui de 425, mas ele era muito alto perante os 514 que a empresa tinha, tanto é que o endividamento totalizava 82,8% de tudo que a empresa possuía e o seu PL era de apenas 88 milhões. Já para 2020, aí o endividamento aumenta para 778 milhões. Apesar desse aumento nominal aqui da dívida, o peso da dívida agora passou a ser bem menor, 53,6%. Então, de um patrimônio de 1,452 bilhão, a empresa deve 778 milhões, deve 53,6%. E agora, em 2021, a dívida aumenta, 1,640 bilhão. Porém, mesmo com esse crescimento nominal da dívida, ela passa a representar apenas 35,9%. Por quê? Porque o patrimônio agora pulou para 4,575. Isso em função do IPO, que você vai ver aqui no patrimônio líquido, que ele sai aqui de 88 para 673 e vai para 2,935 bilhões de reais. E aí, com o IPO, com a entrada de capital, então, consequentemente, a dívida hoje passa a ser bem menor, proporcionalmente, a tudo que a empresa possui. Então, você já viu aqui o desempenho do capital de giro da empresa. A empresa está com bastante dinheiro ainda para fazer outras aquisições e para crescer. O endividamento está em um nível bastante aceitável, apenas 35,9%. Agora, vamos ver a geração de resultados, porque agora a empresa terá que gerar resultados com todas essas aquisições. E o resultado é gerado por aqui, com aquela venda, que era 385 milhões em 2019. A venda aumenta aqui para 488 milhões em 2020. E agora, em 2021, a receita de vendas aumenta para 800 milhões de reais. Então, um crescimento aqui no faturamento da empresa. Porém, mais importante do que o faturamento é o lucro. E aí, o lucro já é bem mais modesto. 18 milhões em 2019, 19 milhões e 740 mil em 2020. E agora, em 2021, acabou fechando aqui com um prejuízo de 15 milhões e 749 mil. Naturalmente, que quando a gente olha esse prejuízo aqui, então, vamos olhar também dentro da ADRE qual é a causa do prejuízo. Quando olhamos aqui esse custo de serviço prestado, que era 58,2%, isso quer dizer de tudo que eles geram de receita. 52,2% é o custo para a geração da receita. Ele cai para 57,9% e cai para 54,4%. Então, eles estão conseguindo reduzir os custos ao longo dos anos. Porém, as despesas que eram de 28,1% foi para 33%, foi para 44,5%. Então, onde está escapando? Aqui nessa despesa operacional. Razão pela qual a empresa acaba fechando com prejuízo de 15 milhões e 749 mil nesse exercício. Já nesse quadro, eu trago para vocês aqui os índices de liquidez da empresa que vão medir a citação financeira, a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas de curto, médio e longo prazo na liquidez geral e apenas em curto prazo na liquidez corrente. Agradecemos aqui imensamente a colaboração do professor Geraldo Rodrigues, que nos municia com essas informações para que a gente possa repartir com vocês aqui meu forte abraço ao professor Geraldo. Na liquidez geral, nós começamos aqui o ano de 2019 com uma liquidez de 0,60. Isso quer dizer, para cada R$ 1,00 de dívida que vai vencendo o curto, médio e longo prazo, a empresa só dispõe de R$ 0,60. Já em 2020, esse índice sobe para R$ 1,15 e agora em 2021 para R$ 1,34. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida que vai vencendo o curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 1,34. Paga e sobra. Então, a empresa não tem problemas financeiros no curto, médio e longo prazo. Já na liquidez corrente, médio dia a dia da empresa, o curto prazo apenas. E ainda sai com o índice de R$ 0,74 em 2019, sobe para R$ 1,79 em 2020 e fecha agora em 2021 com R$ 5,57. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida, a empresa tem R$ 5,57. Paga, sobra, sobra bastante. Então, é uma empresa que financeiramente não tem problema nenhum. Já no endividamento, você vai ver essa escadinha aqui. Em 2019, ela vinha com uma dívida de 82,8%, cai para 53,6% e cai agora para 35,9% em 2021. De tudo que a empresa tem, ela deve 35,9% uma dívida em relação a todo o patrimônio da empresa. Nesse outro quadro, temos aqui agora os ganhos que a empresa tem em relação ao que ela vende, em relação ao que ela investe, em relação ao capital posto pelos sócios e acionistas. Margem líquida, quanto ela ganha em relação à receita que ela gera através das locações e através dos serviços prestados. Ganhava em 2019 4,7%, em 2020 4%, quer dizer, de tudo aquilo que ela fatura, tira custo, tira despesa, tira despesa financeira, impostos, etc., sobra quanto? 4%. E agora, em 2021, devido ao prejuízo, essa margem ficou negativa em 1,9%. De tudo que ela vende, ela perde 1,9%. Já a rentabilidade do ativo é o que ela ganha em relação ao investimento feito dentro do ativo. Entende-se que todo ativo são recursos que se coloca dentro da empresa para gerar resultados. Então, qual o resultado que ele gerou? 3,5% em 2019, 1,4% em 2020 e agora em 2021, resultado negativo de 0,3%. Então, há uma rentabilidade negativa nesse último exercício. Em relação a tudo que ela investiu, ela perdeu 0,3%. Já na rentabilidade do PL é o ganho do acionista, da acionista, que no ano de 2019, ao ter as ações da empresa, tiveram um ganho de 20,5%. Em 2020, apenas 4%. E agora, em 2021, em função do prejuízo, aí tiveram um resultado negativo de 0,5%. Ao investir em ações da empresa, através dos resultados que a empresa gerou, os acionistas perderam 0,5%. Aproveitamos também, trazemos para vocês esse gráfico aqui, mostrando também o comportamento das ações da empresa e também mostrando o comportamento dos resultados trimestrais. Então, aqui nós estamos analisando todo o período trimestral. E os resultados aqui, que é o verde, é o lucro, o vermelho são os prejuízos que a empresa teve em cada trimestre. Então, como a empresa faz o seu IPO, praticamente no ano de 2020, as ações, quando foram feitas o IPO, elas se largaram com R$ 4,57%. A partir, então, as ações dão uma disparada, vão para R$ 10,14, R$ 20, R$ 22, chega até R$ 27, isso lá em junho de 2021, no melhor momento das ações da LocalWeb, quando ela chega a R$ 27,06. Porém, depois desse pico, aí começa a vir ladeira abaixo, aí vem para R$ 22, aí ela cai para R$ 13, cai para R$ 10, cai para R$ 10 e agora fecha com R$ 7,17. Essa última cotação é justamente a cotação extraída agora no dia 2 de maio, quando da gravação desse vídeo. Então, está aqui o momento que a ação teve um maior valor e o momento que ela teve um menor valor. Então, desde a abertura do capital, quando larga, ela é com R$ 4,57, hoje ela atinge o seu menor valor. E aí, naturalmente, que você vai ver nessas barrinhas verdes aqui, os trimestres que ela teve lucro e os trimestres que ela teve prejuízo. Então, agora, principalmente nesse último exercício de março de 2021, que foi com prejuízo, daí em junho de 2021 lucro, aí no trimestre fechado de setembro prejuízo, no trimestre fechado de dezembro prejuízo, razão pela qual agora, nesse ano de 2021, a empresa fecha com prejuízo. Então, por aqui você vai ver o comportamento dos resultados da empresa e o comportamento do valor das ações. E, finalizando nesse quadro, trago para vocês aqui os outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da LocalWeb? R$ 4,97, com base no seu patrimônio. Porém, o valor de mercado dessa ação, hoje, está sendo cotada na faixa de R$ 7,17. Então, algo que vale R$ 4,97 é vendido por R$ 7,17, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,44. Isso quer dizer que as ações da LocalWeb ainda estão sendo vendidas com ágio de 44%. O lucro por ação fechou no ano de 2021 com prejuízo. Então, aparece ali um valor negativo de 0,03 centavos de prejuízo por ação. Consequentemente, nós não temos uma rentabilidade da ação, já que ela fecha com prejuízo. Consequentemente, também não temos dividendos por ação devido ao prejuízo. E a relação PIL também nem é mencionada ali, porque ela seria uma relação negativa. O que é o PIL? Preço barra lucro. Quanto tempo o acionista vai levar para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados? Como não vem gerando lucro nesse ano de 2021, então não existe um tempo de retorno para o acionista receber o seu capital de volta através dos lucros gerados pela empresa. Então, mais uma empresa analisada. Vanderson Santana, um forte abraço para você. Obrigado pela participação sempre junto conosco aí, Vanderson. E a LocalWeb, que a gente acabou de analisar, serviços de internet, S.A. Por aí a gente tem uma noção da grande diversificação de opções que você tem hoje para investir na Bolsa. Grande quantidade de empresas. Muitas empresas que até mesmo a gente que acaba não conhecendo e depois quando faz a pesquisa começa a descobrir que tem muita empresa para se garimpar dentro da B3. E naturalmente que dentro dessa grande diversidade, você que é investidor, investidora, então na hora de fazer o seu aporte, fazer o seu investimento, então tem que estudar todas essas opções para ver qual que é a melhor opção. E a melhor opção, como a gente sempre fala, é aquela uma que vai aliar uma redução de risco e aumento das chances de ganho. E aí naturalmente que quando se fala em redução de risco, nós temos que conhecer um pouquinho da empresa. Ou fazer meu investimento, ou comprar ações, qual risco que eu tenho, né? Então a empresa, ela tem que estar numa situação financeira boa, ela tem que estar equilibrada financeiramente, ela não pode ser endividada, e naturalmente que a empresa, ela tem que ser lucrativa, porque através do lucro é que a empresa, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, né? Então esses cuidados que a gente tem que ter. Naturalmente que também a história da empresa passa a ser muito interessante, porque através da história a gente vê um comportamento, como que a empresa vem caminhando ao longo do tempo, formando algo como se fosse uma cultura organizacional. Então uma empresa que tem um determinado comportamento, ela não vai mudar esse comportamento daqui para frente, ela vai mais ou menos dentro de uma mesma linha, a não ser que troque um controle societário, alguma coisa assim, aí pode causar uma ruptura. Mas geralmente o passado revela o futuro da empresa também. Então razão pela qual é importantíssimo saber um pouquinho a respeito da história da empresa, e saber também quem que está por trás dessa empresa, quem são os seus controladores também, é outra informação importante. Então com base nisso você reduz o risco na hora de fazer o seu investimento. E aí naturalmente que a gente tem, quando se fala de investimento, também enxergar o futuro. Mas só que o futuro, ele passa a ser hipóteses. Ah, porque a empresa comprou isso, comprou aquilo, ela vai crescer. Hipóteses, né? Pode ser que ocorra, e aí as ações disparam, e pode ser que não ocorra as ações despenquem. Mas o importante que é, quando você vê até esse momento aqui, você já pelo menos já tem uma ideia do grau de assertividade que essa empresa vem apresentando ao longo do seu tempo, e aí consequentemente você já vai poder verificar as chances das ideias de fato ocorrerem em um tempo futuro. E aí consequentemente a gente procura passar para vocês todas as informações para lhes auxiliar na hora de tomar a decisão. Claro que não só as informações aqui do canal, mas outras informações que você possa ter vão formar o nível de conhecimento necessário para você fazer uma opção com menor risco e com maior chance de ganho. Dito isso, bons investimentos para vocês!